Vamos lá, vamos dar um WhatsApp da notícia aqui do povo que manda pergunta pra mim. Eu fiquei sabendo, gente, essa aqui é o TIC aí, Pepé do Sexto. Pepé, pepe, 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 pepera, pepera, pepera. Estão falando do meu cabelo na rede social. Lá na ateliê Sara Ramos, fui lá dar um tapa, um look. Já foi feito pra mim o cabelo assim, do jeito que eu queria fazer. Aí fica a galera aqui da TV, fala assim, ô fulano, ô ciclano. Eu tenho que aguentar isso tudo, calado. Onde que eu puder também, eu vou arrebentar com ele, deixa eu esquecer. Aí falaram e tal, não sei o quê. Mas só que o negócio agora tá ganhando proporção da rede social. Me chamar de Zacarizmo. Fala que eu tô de peruca. É peruca não, é cabelo mesmo. Bem que é que falou, diretor? Câmera da noite? É cabelo mesmo? Tá. Aí continuando, eu tô notando, todo mundo tá falando do meu cabelo e botando apelido. Tô falando sim, tô anotando. Pode ficar tranquilo, vai ter revídeo, tem. Mas só que agora apareceu a Lara falando aqui. Oi, boa tarde. Moro em GV, no bairro de Rotinópolis. Amo o bairro de Rotinópolis, tem um monte de amigo lá, viu, Lara? Fica tranquilo. E me chamo, Lara. Beleza, já sei. Quem é você que entrou no lugar do Nico? O Beisola? Tá grande família? Seu nome tá anotado aqui, viu, Lara? Tá na minha agenda pra depois fazer os acertos que tem que fazer, tá bom? Brincadeira. Brincadeira. É brincadeira. Ô, Beisola, mais um. Pelo amor de Deus, vou ter que... Ô, Sara Ramos, vamos cortar segunda-feira, porque não deu não. Eu só tô escutando nome diferenciado. Piruquinha. E o Pitão Peruca também, né? O repórter lá, o famoso padanário. Aí agora, pegando o meu pé. De novo. Pera aí que sai ou não. É o contrário, né? Eles combinam comigo. Tudo eu faço ao contrário. Pra também humilhar isso. Volta lá, Lara. É... E... Então volta de novo. Boa tarde. Meu patrão Tomás. Ó, já virei. É botão terno, o cara vira gerente. Patrão? Deixa o meu diretor falar. Eu ouviu falar um trem disso. Que que é? Piu, na minha bunda. Olha lá. Boa tarde, meu patrão Tomás. Ô, Fred Fristl. O quê? Mais um? Anota. Vai anotando que nós vamos ter, ó. Vamos maçagar esse povo depois. Às vezes vão brincar comigo. Brincadeira, Zapati. Já pedi desculpa. Pode deixar. Esse aqui não precisa, não. Manda um alô pra nós aqui no Turmalina. Um abraço, Vanderlei. Abraço a vocês aí do Turmalina. Eu adoro a brincadeira, viu? Pra brincar à vontade, isso aí não tem nada a ver. A gente fala que tá na agenda. Isso é mobile. Aqui no TV, tudo que eu tô pelido. Nossa senhora. Brigadão. Vanderlei. Dá um beijo aí na galera do Turmalina aí. Tem vários amigos, tá bom? Um abraço. Boa tarde, Roberto. Sou a Maria José do bairro São Paulo. Amo o BG. É o melhor programa desse horário. Um abraço a toda a equipe do Balanço Geral. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha irmã, Delfina. Um abraço, Delfina. A filha dela, que é a Maria Emília. E o esposo, Ednilson. Um abraço, Ednilson, que mora no bairro Si. Eles não perdem um programa. Estão todos ligadíssimos no Balanço Geral. Um abraço, Maria José. Ó, catona, ó. Tirando uma selfie. Isso mesmo. Boa tarde, Roberto. Sempre bom assistir o Balanço Geral na hora do almoço. Um abraço pra você e sua equipe. Vocês são mil, mil, mil. Qualquer hora, apareço aí. Tudo de bom. Gostei de tudo de bom. Eu sou mineirês todo. Eu falo meu idioma, nosso idioma propício da nossa terra de Minas Gerais. Mineirês. Nós vai, nós foi, nós vamos. Oncotou, oncovou, cocossou. Isso aí tudo vale a pena, tá bom? Qualquer hora, apareça aí. Tudo de bom, sempre. Daniel, um abraço pra você. Daniel Ribeiro, abração. Boa tarde, Roberto. Aqui é a Jaqueline, do Santa Rita. Manda um abraço aí para as minhas bebês. Eloá e Eloísa. Eloá e Eloísa, bração, tibetão. Valeu? Jaqueline, um abraço, Jaqueline. Boa tarde, Tomás. Estamos sempre ligados no Melhor Jornal. Manda um abraço aí para nós, o Nildo, Davi e a Reginalva. Obrigado, abraço pra vocês todos na produção, que também é nota mil. O Nildo, um abraço pra você. Camisa bonita, hein? Clube de regaços Flamengo. Galera, tem um flamenguista aqui, que esse cara existe e fica toda segunda-feira. Ei, tu que é o Flamengo? Eu vou abrir o burro, se abalar, miserável.